Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja essa linda bonequinha, lembrancinha com sabonete mas ela se transformou em um sachê de sabonete para vocês colocarem em banheiro, colocarem em gaveta e também para vocês confeccionarem para lembrancinhas, tipo dia das mães, lembrancinhas para o dia da mulher dia dos namorados, lembrancinha para chá de fralda, enfim, a criatividade fica por conta de vocês e a aula por nossa conta, lembrando também que a partir de agora vamos lançar aulas exclusivas para quem é inscrito também, então você não é inscrito, você não é inscrito, corre logo e se inscreve aqui no nosso canal, tá ok? Já gostou da ideia? Compartilha, dá aquele joinha e roda a vinheta! E então vamos dar por início a nossa aula de hoje, vou começar mostrando para vocês os frisadores que vão ser utilizados essa daqui é a nuca da boneca Pepe, essa daqui é o rostinho dela, toda de alumínio e também temos a botinha, tá? A gente também tem o bracinho, gente, eu não estou agora no momento com o frisador, mas no conjunto vai o bracinho também como é que ela fica bem frisada, o bracinho, para trabalhar com essa peça, né, com o trabalho que a gente vai fazer hoje vocês só vão precisar do rostinho, deixa eu mostrar aqui para vocês o rostinho, ele tem que ficar bem frisado os braços e a nuca, são essas três peças que nós vamos utilizar no trabalho de hoje, tá? Eu trabalho com essa de alumínio porque na questão da resina vocês não podem trabalhar, por exemplo se vocês quiserem fazer uma boneca de tecido, já não dá para vocês fazerem com resina por isso que a de alumínio tem mais vantagem do que as formas de resina, vem nessa questão do fogo, tá? A garantia a gente dá de 25 anos em cada modelo desse, ó essas aqui foram fabricadas por nós mesmos, da Suflorista, tá? Então vamos precisar dessas três pecinhas aqui, que eu vou recortar para vocês uma toalha pequena, mas é a menor mesmo escolar, tá certo? Essa daqui, ó, mede, tá medindo 22 centímetros por 32, ó, essa daqui é 32 por 32, ó, tá vendo? E em seguida, além da toalha, vocês vão precisar de cola de silicone, cola instantânea, tesoura e uns enfeitezinhos, esses cachinhos que vocês encontram em qualquer armarinho esse aqui é um bico frufru, você pode escolher rosa ou a cor da toalha ou até mesmo uma cor oposta também para valorizar mais o seu trabalho cabelo para boneca artificial, vamos precisar de canetas também, tá? Precisar de canetas e para um enfeite, se você quiser um laço decorativo, tá? E vamos precisar do sabonete, você pode trabalhar com redondo ou com ele dessa forma não importa a marca não, gente, a marca isso não faz diferença, tá? Só que vai fazer diferença na fragrância, fica ao seu critério Tem muitos sabonetes por aí que custam 70, 80 centavos também e sua fragrância é muito boa, tá certo? Então vocês têm que pesquisar Vamos começar agora recortando a pétala Aqui, quando eu corto o EVA quadrado, friso, esquento ele, coloco na peça, ó E aqui vocês têm que pressionar bem Não adianta só vocês fazerem esse processo aqui não, ó e esperar o EVA esfriar não Pra ficar bem frisado, qualquer frisador, você tem que pressionar bem Quando o EVA estiver quente Aí aqui você vai recortar por essas bordas aqui, ó Ele mesmo já marca Quando você frisar Tá vendo? Ó Tá certo? Aí aqui pra preencher você pode usar algodão, você pode usar enchimento pra boneca E até papel higiênico, guardanapo, qualquer coisinha pra preencher aqui Você recortou, né? Agora eu vou recortar as outras partes e já já volto com você Olha, gente, os dois bracinhos já cortados, a nuca e o rostinho Aqui, como eu falei, vocês podem preencher com o que vocês quiserem Pode ser até retalho de EVA, fica ao critério de vocês Aqui eu vou colocar algodão, que é o que eu tenho em casa no momento Mas até papel higiênico vocês podem usar também, sem problema nenhum Até mesmo porque esse aqui vai ficar coberto Você vai colocar aqui o seu preenchimento Vai pegar um pedaço de EVA Um pedaço de EVA, esse aqui não vai aparecer Pode até ser menor do que esse que eu cortei Ó, voltando Você pega aqui o preenchimento que você quiser Você vai cortar um pedaço de EVA, como eu falei, pode até ser menor do que esse que eu cortei aqui Viu? Ó, esse aqui dá pra dois, tá vendo? Ó, dá pra dois Aqui você vai colar esse rostinho no pedaço de EVA É importante que vocês façam isso Então aqui eu vou passar cola em todas as bordas dela, ó Em todas as bordas vou passar cola e vou colar Ó, você pode... você vai colar ela encostando aqui no EVA Em seguida você vai recortar A sobra Pronto, recortou aqui Você vai sentir, a pessoa vai apertar aqui, ó Mas não vai tá oco Porque tem algodão aqui Você vai pegar a nuca e vai fazer do mesmo modo Vai colar do outro lado dela aqui Com algodão Vai colocar aqui dentro E vai colar também ele na nuca Vai colar ele aqui no rosto Ó Aqui Você vai colar a nuca Ó Se ficou essa brecha aqui, tem problema não Você vai Com o algodão pra dentro e cola Gente, essas laterais aqui não vai aparecer, tá? Essas laterais aqui não vai aparecer Então não precisa se preocupar muito com a perfeição E esconder essas laterais Porque esses detalhes aqui não vai aparecer não, tá? Então vou fechar um pouquinho aqui Ó Pronto Aí ela fica desta forma E vamos agora para A toalha Tá? Pra toalha, como eu falei Essa daqui é a de rosto É a menor É a escolar menor mesmo Ó Essa daqui vocês vão procurar a toalha que mede Pra fazer essa do sabonete Vinte e dois centímetros por trinta e dois Aí aqui vocês vão recortar ela Nesse lado de cá aqui, ó Ó Tá vendo? A minha tem essa marquinha branca Então eu vou Acompanhar ela Pronto, gente Voltei Depois de cortada Elas ficam assim Isso aqui você não se preocupa não Tá? Com essas laterais Porque a gente vai colar O bico ao redor Essa etiqueta você vai retirar dela Essa daqui eu vou reservar um pouquinho Por enquanto Por enquanto eu vou trabalhar em cima Dessa daqui Aqui com o lado de banhado pra cima Você vai colar Ou você pode até mesmo costurar Um pedaço de frufru Nas laterais dela Aqui assim Você pode usar a instantânea Ou a de silicone A instantânea a diferença é porque ela fica dura, né? Aqui Aí você coloca ele de uma ponta a outra Passa a mão em cima pra ficar bem fixo Nessa voltinha aqui você segura e leva o frufru pra cá Tá vendo? Vamos lá de novo Com a cola de silicone Ao redor do pedaço da toalha Você segura o frufru E faz com que ela faça o contorno na toalha Isso você vai fazer nas quatro laterais Cola de silicone Se tem gente que prefere trabalhar com a cola quente Pode ser também Não tem problema, não afeta não Eu prefiro a de silicone Mas tem gente que prefere trabalhar com a cola quente Só o que é importante é que você passe a mão por cima Pra dar uma pressionada Pra o tecido ficar colado mesmo Nessa lateral aqui também Você tem que colar Pronto Aí aqui você vai passar O frufru de uma ponta a outra Ele vai ficar assim, ó Aqui eu colei Vou deixar reservado pra agora montar o rostinho dela, tá? Pra montar o rosto Aquele pedaço de toalha que você deixou, ó Tá vendo? Você vai utilizá-lo agora Bom, você vai medir aqui o meio da boneca, ó E vai fazer isso Vou ensinar pra vocês agora Aqui Enquanto aquela parte tá secando A primeira que a gente fez Vocês vão trabalhar Pode ser também com a cola de silicone instantânea Pra isso aqui eu prefiro a cola instantânea Eu passei cola aqui, ó Durante Eu medi mais ou menos um círculo, ó Aí eu vou colar no meio da toalha, ó O rostinho vai ficar colado no meio Com o lado de banhado, ó Pra baixo, tá vendo? Ele tá pra baixo Tá? E mais ou menos no meio Lembra esse acabamento que eu falei que não vai aparecer? Porque você vai trazer a toalha até a metade da cabeça dela, ó Você vai passar a cola instantânea Cobrindo já esse acabamento aqui, ó Tá? Aliás, e você cola também do outro lado Da mesma forma Aqui você tem que trazer Cobrindo essa parte da cabeça Então tanto você traz Ela de um lado Como também traz do outro Gente, essa é a maneira que eu acho melhor de fazer Ah, mas eu prefiro a cola de silicone Ou a cola instantânea Fica ao seu critério Ela vai ficar mais ou menos assim, ó Tá vendo? Quando você colar aqui Aí você vai puxar Da esquerda pra direita Você vai fazer uma volta Ó O rostinho dela tá aqui Uma volta Duas voltas Três voltas E aqui você vai deixando mais firme E ela vai ficar assim, ó Enrola bem Pra ficar bem firme De novo Começo da esquerda Para a direita, tá? Aí eu venho enrolando ela Com a ponta Bem enroladinha, ó Quando essa borda começar A ficar perto do rostinho dela Eu já venho com a cola E vou colando, ó Colo aqui Seguro Dou mais uma volta Colo Dou mais outra volta aqui E colo Ó Ela vai ficar assim Tão vendo? Esse trabalho dá pra vocês fazerem Com a cola De silico Com a cola instantânea Mas também se quiser fazer H de silicone Não tem problema Aqui vamos começar A dar vida a esse rostinho Gente, tem na internet Uns pares de olhos Que você compra Por site Fica ao critério de Vocês mesmo Esses olhinhos Se vocês compram Se você não tem acesso A esses olhinhos Pelo site Ou se você não quer Comprar pelo site Você pode ir no Allan House Pedir pra imprimir E você dá a medida Do olhinho que você quer Tá? Aí lá no Allan House Quando você imprime Já fica O tamanho padrão Você vê se é da boneca pequena Ou da boneca maior Como é que vocês fazem Pra imprimir Vocês pedem pra imprimir Olhos Você bota assim Olhos De boneca Para imprimir Vai dar várias opções Tá? Pra vocês Aí vocês vão ver Se você quer menor Maior Fica ao seu critério Aqui na colagem Ela já vem adesivada Mas além do adesivo Eu ainda prefiro Colocar um pouco de cola Tá? Aí esse quando vende na internet É destaca Você vem aqui E destaca ele Porém também Se você for comprar Da Allan House Não destaca Mas você pode cortar Tá? Fica ao seu critério Aí aqui eu vou colar Um olhinho do lado Com a pontinha da tesoura Ou com o palito Você Faça com que ele fique bem Que ele adere bem E Gente, essa boneca Eu ensino no meu curso de boneca Presencial, viu? Eu tô ensinando pra vocês Aí você cola um lado E também já cola o outro Pressionando pra ficar Bem fixo Agora vamos para os detalhes Se você não tiver a boquinha também Você pode desenhar Vou fechar aqui a cola Por enquanto não vou precisar dela Aí aqui você vem E desenha a sobrancelha Você faz a sobrancelha E a boca A boca também já tem Dela adesivada Pronto Então você pode desenhar também Eu desenho com a caneta vermelha Mesmo Caneta comum Se você tiver canetinha também É melhor Canetinha drogou Aqui eu faço um coração Um coração Um coraçãozinho pequeno E depois pinto Dentro desse coração Ó Estão vendo? Aí aqui ela já dá uma modificada Vamos agora montar O corpinho dela Aqui vocês ainda vão colar o cabelo Mas deixa eu primeiro Finalizar o corpo Então vamos agora Para a parte da toalha Você deixa a parte Que está com frufru Para cima O sabonete Você coloca ele horizontal Como eu falei Tanto você pode fazer Esse daqui Como redondinho Tanto faz Eu prefiro retangular E a fragrância vai De acordo com vocês Gente A questão da fragrância Vocês têm sabonetes Desses aqui baratinhos Que tem a fragrância De erva doce Tem várias Várias Alphazema Enfim Tem infinitas Fica ao critério de vocês Então para começar A gente vai pegar Deixa a parte do frufru Para cima Essa parte aqui Da sainha Da toalha Vocês coloquem Um sabonete Próximo a ela Porque essa daqui É que eu vou querer Que seja a minha frente Então eu vou juntar Uma ponta Juntar outra Junto outra E junto aqui Você vai fazer Uma trouxinha Tá vendo? E vai amarrar Essa trouxinha Você pode aqui Utilizar Para amarrar Você pode usar A fita Fita de cetim Número zero Ou linha Eu torço aqui E dou Um nozinho Envolvo Com a linha E dou Um nozinho Para ficar Bem seguro Essa linha Que eu estou usando É linha de pipa Linha 10 Ainda estou dando Duas voltas Tá? A linha 10 É muito baratinha Gente É a linha de pipa Que as crianças usam Eu não sei Eu acho que não passa De 1,50 É baratinha E também Para as flores Ela é muito útil Ela vai ficar Uma trouxinha Assim Essas laterais Aqui vocês também Podem trazer Para cima Pronto Aqui ela já está Quase que organizada Vamos agora Colar A parte Da cabecinha Aqui Tá vendo Vocês vão usar O cabelo Pode ser cabelo De EVA Ou cabelo De boneca Para colar O cabelo Eu aconselho Que você Isso aqui Eu vi com uma aluna Você coloca O cabelo Ele vem todo Cacheadinho Assim Você puxa Daqui Quando você estiver Puxando Você já coloca Ele dentro Da caneta E você faz Já Um molhinho Da frente Aqui você pode Usar a cola Instantânea Ou a de silicone Eu vou usar De silicone Aí aqui na frente Você coloca Um risco De cola E coloca O cabelinho Aqui Aí aqui Você vai Modelando Ele Para ele Ficar Coladinho Para a pontinha Ficar Coladinha Para não sair Esse cabelo Ele está fixo Por conta da cola Só que eu ainda Quero colocar Um ramalhete Nele Então vou colocar Dessas florzinhas Mesmo Que a gente compra Como eu falei Em qualquer armarinho Tem dela Tá Eu comprei O cachinho Aqui É uns 50 Mas eu não sei Quanto é Na sua cidade Eu vou colocar Essa florzinha Aqui Tá certo Aí eu corto Aqui Tiro essa parte Do arame E passo E passo A cola E vou Colar Ela Aqui Onde eu quero No comecinho Do cabelo Segura Dá aquela Segurada Nela Pronto Pronto Ó Aí agora Ela já está Quase que finalizada Porque eu vou colocá-la Aqui Tá Ela vai ficar assim Aqui você também pode usar De silicone Ou instantânea Eu gosto mesmo De trabalhar mais Com a instantânea Você vai ver A frente A minha frente Eu gosto com essa franjinha Então eu já colo Ela aqui Ó Cola Segura Tá Esse é um sachê Pra sabonete Com o bracinho Você vai fazer o seguinte Você vai colocar Ele embaixo Ó Aqui embaixo Inteirinho mesmo Tá Cola Sobe aqui O tecido A toalhinha Coloca aqui Pressiona um pouquinho E faz isso do mesmo jeito Do outro lado Aqui ó Eu ainda vou colocar Um cachinho de flor Pra ela ficar Segurando aqui Com o cachinho Mesmo cachinho do cabelo Eu vou separar Três florzinhas Ó No cachinho aqui Eu peguei três E vou dar uma torcidinha Nela ó Pra ela ficar Segura ó Tão vendo E aqui eu vou tirar O excesso desse arame Vou recortar Pra elas ainda Ficarem mais seguras Eu vou colocar Um pinho de cola Aqui dentro ó Entre elas Vou colocar um pinho de cola E vou segurar Aqui elas vão Esse cachinho Vai ficar na mão Da nossa boneca ó Vai ficar assim ó Tá Vou colar do lado Da mão Na outra mão Coloco aqui O cachinho Vou colocar o cachinho Do lado Vai segurar Dos dois lados Da mão dela Ó Pronto Aqui Ela vai ficar assim Uma lembrancinha ótima Pra vocês darem No dia das mães Dia das mulheres Presentear Chá de fralda Você pode fazer Com chá de fralda Você pode colocar aqui Com EVA Uma chupetinha Na boca dela Ou aqui na mão Colocar uma mamadeira Se você fizer De EVA também Olha como ela fica No final Aí você gasta Uma média De menos de 3 reais Você gasta Pra fazer Uma boneca dessa E você vende De 8 a 10 reais De 8 na quantidade Na unidade Você vende A 10 reais Ó Quem não quer ter Uma coisinha fofa Dessa em casa Né? Pra fazer um sachê De sabonete Um sachê Esse aqui pode Perfumar a gaveta Da pessoa Pode colocar no banheiro Também pra perfumar O banheiro Tá vendo? Muito bacana Muito inteligente Também Olha O preço muito acessível Se você quiser saber O preço desse kit Da boneca São 4 peças Vai ficar o nosso WhatsApp aqui E ou assim Vai ficar o nosso WhatsApp Somos nós mesmos Que fabricamos E damos 25 anos De garantia Garanto pra vocês Que se vocês comprarem Ela de alumínio Vocês não vão se arrepender Vocês podem fazer Essa boneca também De pasta americana De chocolate Enfim De outros trabalhos De outras matérias-primas Que vocês também Possam trabalhar aí Né? Se você trabalha Com pasta americana Se você trabalha Com chocolate Também dá pra você Confeccionar Essa bonequinha Tá vendo? Não sai daí Que agora a gente vai Para os agradecimentos finais Espero que vocês Tenham gostado Deixa aquele joinha Pra fortalecer O canal Compartilhe Pra que suas amigas Possam ver Gente, é uma peça Muito baratinha Menos de 3 reais Vocês podem transformar Aí numa renda boa De 10 a... De 8 a 10 reais 8 em quantidade E 10 reais E você ainda pode Negociar com a cliente Dela dar a toalha Ela dar o sabonete E você entrar Com o seu material Com o seu trabalho Né? Muito obrigada E não sai daí não E então Gostou da nossa aula? Sei Foi bem prática também Não é? E fácil de fazer Gostaram mesmo? Espero que tenham gostado Porque ela foi feita Com muito carinho E muito amor Para vocês E o nosso abraço De hoje Vai pra vocês Que são novos inscritos Vou também abraçar As nossas alunas Aqui de Recife Que estão comparecendo Nas nossas salas de aula E que a partir de agora Também Nós vamos expandir Para outros lugares Para os interiores Outros estados Enfim Porque é uma grande procura Se você não tem como Nos acompanhar Nas aulas presenciais Mas você pode Nos acompanhar Aqui pelo Youtube É só se inscrever É fácil Clica aí Inscrever-se aqui embaixo E ativa o sininho Das notificações Para você receber Todos os vídeos Gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês E beijo Fiquem com Deus E até a próxima